Quatro homens foram detidos, suspeitos de terem assaltado uma lotérica em quadra. De acordo com o dono, esta é a segunda vez que o local é invadido. E as câmeras de monitoramento registraram a ação dos criminosos. Vidros estilhaçados. Os criminosos forçaram o cadeado e conseguiram estourar a porta. Levaram aproximadamente 20 mil reais dos caixas da casa lotérica. As imagens do circuito de uma loja vizinha mostram o momento que os criminosos chegaram durante a madrugada. Eles estavam neste carro branco. Dois homens descem e vão até o local. O alarme disparou e após o aviso, Cláudio conseguiu chamar a polícia. Foi um serviço rápido. Passaram uma vez para dar uma olhada como que estava tudo. E dois minutos depois entraram, não ficaram nem 30 segundos dentro da lotérica. Segundo a polícia militar, quatro homens estavam em outro carro deste lado da praça Chico Vieira. Eles estariam escoltando os dois criminosos e observando se a viatura da PM chegaria até a lotérica. Após receber parte do dinheiro furtado, eles tentaram fugir, mas foram surpreendidos pelos policiais. Assim que disparou o alarme no telefone do proprietário, ele já fez contato comigo, que prontamente já fez contato com a equipe que estava de serviço no GP. Eles já subiram de imediato e o pessoal da escolta dos indivíduos que quebraram a porta da lotérica acho que se perderam dentro da cidade e pronto, também já se entregaram e graças a Deus deu tudo bem. Os quatro foram encaminhados para a delegacia de Tatuí. Segundo a polícia civil, eles são de Itapetininga. Moradores da cidade pacata estão assustados com a criminalidade. E a gente realmente perdeu a tranquilidade. Uma informação importante também, os bancos não vão abrir hoje. Neste último dia de 2014, as agências vão realizar operações internas e fechamento de balanços. O expediente ao público vai ser retomado no dia 2 de janeiro. Contas que vencerem hoje e amanhã podem ser pagas na sexta-feira sem cobrança de multa.